Nós estamos numa discussão muito mais profunda do que a gente pensa. Não é simplesmente pensar em não reproduzir o racismo, mas é pensar em sobreviver em meio ao racismo, porque o racismo é mutável. Ele se transforma todos os dias. Hoje as pessoas estão pensando, aliás, antes, lá atrás, a política era simplesmente de extermínio, puro e simples. Com o passar do tempo, o brasileiro foi evoluindo e foi trazendo a cultura da democracia racial. E aí foi se pensando que todos eram iguais, que todos tinham o mesmo direito. Aí nós fomos evoluindo. Isso é o pensamento da elite, não do povo preto, porque ele sabe que ele não é igual. Ele já está morando em lugares desiguais, ele já está tendo salários desiguais, a casa dele não é igual. Então ele sabe que ele não é igual, mas o pensamento da elite continua sendo o mesmo. Quando a elite vê que o povo preto consegue alcançar determinadas coisas, por exemplo, quando vem a política de cotas, o que eles tentam fazer? Não, mas espera aí. Agora vocês estão produzindo um racismo. Ao contrário. Reverso. Como assim? Como se não existisse o racismo antes. Como se a gente não tivesse cerceado os nossos direitos de estar na universidade. Isso o doutor Aragão pode nos falar, porque ele está dentro da universidade. Então são coisas que a gente tem que começar a discutir e pensar. Não é simplesmente dizer, eu sou antirracista ou eu não reproduzo o racismo. Porque todos nós, brancos ou pretos, em pequena, grande ou média escala, vamos reproduzir o racismo em algum lugar. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema é racista. Então se a gente não lutar diuternamente para um sistema que vai se modificando e é moldando nos espaços, a gente não vai conseguir a implementação da Lei nº 2.288, que é o Estatuto da Igualdade Social. A gente não vai conseguir forçar com que as instituições coloquem ali a implementação da Lei nº 10.639. Porque, na verdade, não é só simplesmente, eu acredito no avanço com a implementação, com a lei, aliás, com a criação da lei. É um avanço super. Mas a implementação é um direito e um dever. Porque se, a partir do momento que eu crio a lei, eu tenho obrigação de cumprir. Só que quem é que tem que cobrar? Somos nós. Porque nós somos a gente.